No tag de volta, gurizada, vamos pra mais um vídeo! Vamos falar de algumas informações, lembrando que hoje, dia 4 de fevereiro, de 4 de abril, fecha a janela de transferências pros jogadores que vêm de fora para dentro aqui do Brasil. E a CBF estendeu o prazo para os jogadores que já disputaram o campeonato, ou os campeonatos estaduais, até o dia 20 de abril, então até o dia 20 nós poderemos ter novos reforços. E eu tenho que trazer essa informação pra vocês, tá? Além disso, quero falar também sobre o Messi, é isso mesmo, sobre o Messi nesse vídeo. Mas antes de começar o vídeo, quero lembrar pra vocês que o vídeo é patrocinado aqui pela PagBet, isso mesmo! PagBet fechadaça aqui com o NoTag, vocês podem entrar lá, se cadastrar, depositar com 1 real. A partir de 1 real já começa a apostar e ganhar dinheiro. Lá tem cotações altíssimas, tem suporte humanizado 24 horas por dia. E lá na PagBet é assim, tu acertou o resultado, tu vai ser pago na mesma hora. Pega o teu Pix, coloca lá no PagBet, que eles te pagam instantaneamente. Vai lá PagBet então, primeiro link no comentário fixado, beleza? Gurizada, vamos lá então. Hoje eu tô no estúdio aqui do Papo Copeiro, daqui a pouco vamos ter um episódio brabíssimo aqui com o pessoal da Copeiro TV. Hoje não vai ser às 8h30 como é normalmente, né? Toda terça-feira praticamente às 8h30. Hoje vai ser às 21h30 com o pessoal da Copeiro. A gente vai falar muito aí sobre todas as especulações, os reforços que podem chegar no Grêmio ainda, os que já chegaram e o primeiro deles eu já trouxe um vídeo mais cedo, que é do centroavante André Henrique, que veio lá do Ercílio Luz, de 21 anos. É promissor, é um jogador pra ser reserva aí do Soares. Mas temos mais reforços que podem chegar, até por conta desse prazo da CBF que foi estendido, jogadores que já jogaram o Campeonato Estadual e poderão assim ainda ser contratados. O Natan é um deles, né? Que nos próximos dias poderemos ter um desfecho. Isso mesmo. O Grêmio que mira o Natan lá do Atlético Mineiro e após tentativa fracassada aí, né, de contratar o uruguaio Pelistri, de 21 anos, que atua no Manchester United, o Grêmio volta aí pro mercado nacional agora. Então o Grêmio pagaria 100% dos salários do jogador, adquirindo por empréstimo, já que vem sendo pouco aproveitado lá pelos ingleses. Porém, então, o ficha número 1 do Grêmio é o Natan. 27 anos que pertence ao Atlético e pode vir sem custos pra Porto Alegre. O negócio se mostra um tanto complexo, mas há confiança de um bom desfecho. Mas o Galo ainda já falou que o Grêmio já fez a proposta, disse que estão interessados em negociar. O que falta agora é o próprio Natan e seu empresário aí aceitarem, de fato, que o Natan vá para o Tricolone. Então a gente pode contar com o Natan em breve aí no Grêmio. Algumas coisas burocráticas aí podem ser alinhadas nesses próximos dias e a gente vai conversar sobre isso aí também, logo mais aí com o pessoal lá da Copelo TV, que eles são bem informados também, tá, gurizada? Outra coisa que a gente tem que falar pra vocês é o seguinte, né, hoje saiu aí uns números, né, referente ao Grêmio. Vamos trazer aí pra vocês referente ao empréstimo que o Grêmio fez. O Grêmio teve, né, com o rebaixamento, uma bagunça total financeira e aumentou aí uma dívida em 108 milhões de reais. Então até 2021, o Grêmio era um dos poucos clubes do Brasil com as contas no azul, né, com endividamento baixo. E com a queda pra série B, a receita caiu de 467,2 milhões para 288 milhões de reais. O clube não conseguiu reduzir muito as despesas com o futebol. Em 2021, era de 366,4 milhões de reais. E em 2022, passou para 339,9 milhões de reais. O resultado foi um déficit de 96 milhões de reais. E pra cobrir esse buraco, o Grêmio precisou fazer um empréstimo bancário. Na verdade, não um, né, mas alguns empréstimos bancários. E a curto prazo saltou de 14,2 milhões de reais para 66,6 milhões de reais. Então, antecipar também as receitas de TV, que são 55 milhões de reais, e postergar alguns pagamentos. Então, diante desse cenário, a dívida líquida do clube chegou a 488,6 milhões de reais, com aumento de cerca de 30%. Então, o Grêmio aí, mano, tá... Cara, a gente vai trazer no Papacopeira, a gente pretende trazer o diretor de finanças do Grêmio, o diretor financeiro, né? Porque, com certeza, tem muita coisa aí que não deve ter saído na mídia ainda, algumas coisas que eles podem conversar e podem nos explicar melhor, né? Então, a gente vai atrás do diretor financeiro do Grêmio pra gente conversar sobre as finanças, porque, com certeza, é algo que a gente, de fato, não tá sempre muito por dentro, porque é muito exposto, mas agora, de fato, já estão começando a largar algumas informações, e a gente pode debater ainda melhor aí o que está acontecendo com o Grêmio. E o Messi, Notec, o que tá falando do Messi aí? Tu tá maluco? Então, o Messi recebeu uma proposta oficial, agora, de fato, do Al-Rilau, como a gente já tinha trazido em alguns vídeos atrás, que o Al-Rilau iria fazer uma proposta pelo Lionel Messi, né? Lembrando, Al-Rilau, time do Michael, né? O Michael aí que o Grêmio está de olho ainda pra próxima janela de transferências, e o Al-Rilau fez nada mais, nada menos, que uma proposta oficial de mais de 400 milhões de euros por ano, equivalente a 2,2 bilhões de reais. Ou seja, o Messi, o maior de todos os tempos, receberia incríveis 33,3 milhões de euros por mês. Isso dá 185,5 milhões de reais. E apesar dessa proposta que é, mano, astronômica, a prioridade do Messi é a Europa. Mano, o cara pode escolher, né, mano? Ele não precisa de dinheiro. E o que que é isso aí, mano? O que que eu penso sobre isso aí? O cara, se o cara recusar uma proposta dessa, mano, é muito dinheiro. Cara, 2024 tá aí, Grêmio pode estar na Libertadores, temos o Soares amigando o Messi. O cara não quer dinheiro no momento, daqui a pouco ele fica na Europa esse ano ainda. 2024 vem aqui jogar uma Libertadores, encerra a carreira campeão da Libertadores do lado do seu amigão aí, o Luizito Soares. Brincadeiras à parte, tá agruzada, mas o Messi, então, tá bem caminhado lá na Europa, ou vai ir pra Arábia Saudita. Cara, é muito impossível dele vir aqui pro Brasil, mas a gente fica com aquele pezinho atrás, né? De repente, né? De repente... E com isso, né, mano? O Al-Rilau contratando o Messi, ou se não for o Messi, eles têm o plano B de contratar ainda Neymar Júnior. Se não der com o Messi, vai ser Neymar. Posição de Michael. Michael que eles querem negociar. Pro Grêmio contratar o Michael, precisa o quê? Que eles baixem o valor pro Grêmio conseguir fazer negócio. Se for por aqueles 42, 44 milhões de reais, né, convertidos, o Grêmio não irá contratar o Michael. Então, não tem nada certo, tá? Não tem essa de, ah, cravou, cravei, o Michael vai vir, é do Grêmio? Não, não tem nada certo, não tem nada conversado. Vão conversar se eles baixarem o valor. E aí sim, poderão, o Grêmio poderá fazer aí, abrir uma proposta, abrir uma negociação oficialmente para o Michael. No momento não tem nada. Isso seria só lá pra junho, na janela da metade do ano. Beleza, curiosidade? Ah, espero vocês, 9h30, no Papo Copeiro, que a gente vai estar com a Copeiro TV. Vai ser uma live massa. Vocês podem mandar perguntas por lá, que a gente vai conversar sobre tudo que está rolando. E tem até o nome de Alexandre Pato, né? Que eu já trouxe mais cedo também. Alexandre Pato está na pauta. Até rimou. Então, tamo junto. Espero vocês lá. Não esquece, primeiro link no comentário fixado. PagBet, que está fechada com a gente aí. Tamo junto. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.